E uma coisa que me chamou a atenção essa semana foi, eu publiquei um corte falando de por que que eu não sou a favor do day game, dessa coisa de abordar no ônibus, né? E teve gente que não entendeu, porque eles falam assim, ué, mas se eu não posso abordar, como é que eu vou então conhecer alguém, né? E eu falando, eu sei que fazer amigos, teve um até que, aqui mesmo no canal que perguntou, mas e se todo mundo do meu trabalho for comprometido e na academia também, como é que eu vou conhecer alguém? E isso aí reflete, né, até mesmo a mentalidade do tipo de pessoa que aborda durante o dia, né? Um sentimento de escassez muito grande, que eles não conseguem ver uma outra saída que não seja fazer abordagens frias ao longo do dia. E quando eu falo que o primeiro passo pra você virar um sedutor é você saber fazer amigos, primeiro, você pra poder socializar com mulher de uma maneira natural, você tem que dominar a socialização como um todo. E uma outra coisa que eu não falei pra vocês, mas que se você juntar dois mais dois, você vê que dá esse quatro, é o seguinte. Quando o cara tem um círculo social bem construído e é bom de fazer amigos, de apresentar pessoas, ele automaticamente hackeia qualquer limitação de dinheiro e de aparência dele. Vocês sabem que uma boa aparência, status e dinheiro chama atenção numa mulher que não te conhece, né? Mas o cara que tem um círculo social bem construído, mesmo que ele não seja alto, mesmo que ele não seja rico, a reputação dele precede ele. Então as pessoas vão falar umas pras outras que fulano é legal, que fulano é muito gentilbo, muito inteligente. Isso vai chegando nos ouvidos das várias mulheres que estão nesse círculo, vai chegar nos ouvidos das amigas dessas mulheres. Então mesmo você não tendo esses elementos a seu favor, você acaba hackeando isso por causa da sua reputação. Por isso que é importante a construção do círculo social, pra você hackear essas limitações que muitas vezes você bota a culpa. Pá, mas eu não sou rico, mas eu não sou bonito, tá, beleza, realmente, quem tem esses elementos a seu favor chama mais atenção, mas você pode hackear no nível espartano se você criar círculo social, tá legal? Esse corte foi um oferecimento do programa Mente Aventureira. Vem cá, e se eu te dissesse que é possível transformar pensamentos, redefinir os rumos da sua vida e virar uma pessoa mais confiante, otimista, atraente e controlada em apenas um dia, duvida? Porque é essa a proposta desse Workshop Relâmpago. Dá uma olhadinha no link que tá na bio se você estiver assistindo no Instagram ou então na descrição se você estiver assistindo no YouTube. Um abraço e até a próxima!